Olá pessoal, essa semana eu estava rodando no OMS e discutindo com alguns colegas sobre o avanço do uso dos biológicos. Existe ainda muito receio por parte de alguns produtores e no caminho de volta me parei pensando o porquê que isso acontece no meu ponto de vista. Bom, a gente não é falta de exemplos de sucesso, a gente tem desde o controle biológico natural, que é aquele, por exemplo, que ocorria 10, 15 anos atrás, quando a gente não tinha a falsa medideira, Crisoideics Includens, por quê? Porque naturalmente os fungos predavam a falsa medideira. E aí, com a ocorrência da ferrugem, com o aumento do uso de fungicida, naturalmente esse fungo, que agora mudou a nomenclatura, a gente chamava de nomúria, diminuiu sua participação e a falsa medideira se tornou um problema, a ponto até da gente já ter perdido resistência genética, que era o caso da perda de eficiência intacta para, no caso da Hackplusia. Mas não vou me alongar com isso, eu vejo que a gente tem muitos casos de sucesso, o baculovírus, o PT, quando chegou a licoverpa no Brasil, se liberou um monte de coisa para usar, benzoato da mamectina, e no final das contas, quem efetivamente controlou a licoverpa foi o baculovírus. Então daí, acho que desse ponto para cá, os biológicos têm crescido muito em sua efetividade. Hoje também, o que tem sido mais efetivo para maneiro de cigarrinha, pelo residual que entrega, é bovéria. Então, a gente vê casos de sucesso. Eu vou fazer uma analogia aqui entre o plantio direto e o uso de biológicos. Para a gente entender o seguinte, 50 anos atrás, quando o plantio direto chegou no Brasil, muitos produtores tinham resistência a adotar o plantio direto, porque já era cultural para eles fazerem o modelo convencional. E também, porque nos primeiros anos do plantio direto, a produtividade era até menor do que do plantio convencional, porque a gente passa por uma fase de estabilização do processo. Mas, 50 anos para cá, avançou muito. Hoje, a gente olha para o plantio direto, a gente vê toda a importância que ele entrega. Mas, quando estava lá, 50 anos atrás, o produtor ainda não visualizava isso. Isso é a mesma coisa no caso dos biológicos. A gente, fazendo uma comparação, a gente tem um modelo convencional de preparo de solo, que no manejo biológico é o manejo convencional, que é o uso dos defensivos, de uma forma geral. Isso é tradicional para nós, o uso. Agora, com a perda de eficiência, com a redução da efetividade, a gente tem que começar a buscar outras alternativas. Do mesmo jeito que para o plantio direto ter sucesso, tem algumas premissas básicas, como rotação de cultura, produção de palha, plantas de cobertura, para a adoção de biológicos também existem premissas, como qualidade do biológico, posicionamento correto, condição de ambiente, atingir o alvo, se eu vou fazer no solo, vou fazer na parte aérea. Então, hoje está muito avançado esses aspectos. Do mesmo jeito que para o solo, o plantio direto, a palha é importante, a gente pode fazer uma analogia, uma comparação com o biológico. A umidade é importante para o biológico. E assim a gente poderia avançar e fazer várias outras analogias. O fato é que me parece que do mesmo jeito que houve um incremento, uma adoção muito rápida no uso do plantio direto, isso também vai acontecer com os biológicos. A gente já vê produtor que em três anos reduziu drasticamente o uso de químico, está conseguindo fazer manejo muito mais intensivo com o biológico e está tendo resultados interessantes. Então, eu acho que a questão do plantio direto, qual que é a rotação que você usa? Você usa soja, milho e safrinha? No biológico você vai usar tricoderma mais bacilos? Então, se você fizer só isso, você também não vai ter um plantio direto de qualidade ou ter um controle biológico de qualidade. Você vai misturar biológicos? Você pode fazer um mix de planta no plantio direto e você tem ganhos. Existe compatibilidade entre o plantio convencional com o plantio direto, em alguns casos eu tenho que fazer uma escarificação de solo, é a compatibilidade entre o biológico e o convencional. Em alguns casos eu tenho que fazer o uso do químico. Anda junto, mas há uma tendência de que a relação 80-20 se torne 20-80. Então, vai existir esse aumento do uso na adoção com o passar dos anos, que é uma necessidade. A perda de eficiência, a resistência, casos de resistência. O fato do biológico, a gente fala que é multissítio, tem antibiose, tem predação, tem indução de resistência, tem efeito de... me fugiu a palavra, né? Enraizador, promotor de crescimento, que eu gostaria de falar. Da mesma forma que o plantio direto vai permitir uma condição de física de solo melhor, né? Para que a planta enraize, o biológico também pode estimular. Então, gente, eu acho que a gente faz essa analogia, né? E a gente vê que ambos vão ser fundamentais para a agricultura brasileira. Nós copiamos um modelo de preparo de solo dos americanos, dos europeus, porque precisavam revolver solo, porque é frio, está congelado, precisa ter janela de semeadura. E adotamos aqui, com o passar do tempo, desenvolvemos nosso modelo. Nós adotamos esse modelo convencional de manejo, né? Com defensivos de forma geral, usamos eles e foi importante. E agora a gente vai começar a adotar o nosso sistema de manejo, porque nós temos uma condição de ambiente diferente, né? Estamos num clima tropical, com uma diversidade biológica muito grande. Então, a diversidade é importante para o plantio direto, a diversidade é importante para os biológicos, né? Quando eu falo bacilos, vou escolher no plantio direto o híbrido de milho. Quantos híbridos de milho eu tenho, né? Então, daqui a um pouco, o 3282 vai ser um tipo de bacilos. O 2702 vai ser outro tipo de bacilos. Então, dentro do bacilos, não é tudo bacilos subtilis. Existem cepas específicas que podem ser posicionadas para a doença da parte aérea, né? Cercóspora, antracnose, pode ser posicionadas para a doença de solo, né? Então, é essa diversidade que muitas vezes também deixa o produtor inseguro, tá? É por isso que tem as universidades públicas, a iniciativa privada, as empresas, né? Para ajudar nessas tomadas de decisões, para a gente seguir evoluindo, né? Inclusive, o canal, se você se inscrever como membro, você vai ter uma equipe de mais de 10 doutores, outros participantes, né? Que vão estar habilitados para auxiliar você na tomada de decisão, né? Então, já fica aqui o convite para você se inscrever, né? E vir fazer parte do grupo do WhatsApp e seguir discutindo o manejo com nós. Tá bom, gente? Primeiramente, é passar a minha ideia de que a frase que o professor Sérgio Mazzaro fala, né? Biológico, quem não usou, vai usar, é fato, tá? Se você não está preparado, se você não conhece biológico, corre atrás para você não perder o bonde da história, né? Biológico veio para ficar, vai tomar conta. E o mais legal disso tudo é que, além dele ser efetivo, ele traz de carona uma série de ganhos ecossistêmicos, né? Fazendo com que ele se torne muito mais atraente, tá bom? Se você quiser, pensou aí uma forma de analogia entre seu plantio direto e uso de biológicos, deixa no comentário aí para a gente seguir discutindo, tá bom? Obrigado pela atenção, abraço a todos, valeu!